Olá, 20 litros, 93. 93 é como nafta de Argentina, de gasolina de Brasil. Quanto me dico? 20 litros? 20 litros, sim. 20 litros porra? Sim. Bora, né? Hoje é dia de pegar a estrada, pessoal, e vamos lá, começando com o abastecimento, é uma facadinha, né? Isso tem sido o mais complicado de viajar aqui pelo Chile. Gente, a gente ainda não falou em nenhum vídeo, mas o preço da gasolina aqui é bem salgado, pior do que o Brasil ainda. Está R$ 1.409,00. Está R$ 7,50 o litro. Esse abastecimento, a gente colocou 20 litros exatos, e deu R$ 28.180,00. R$ 150,00 para 20 litros. 20 litros, é. Dói um pouquinho, mas... Na Argentina, com R$ 150,00, a gente estava enchendo o tanque completo, né? Aqui a gente está até evitando de encher o tanque, vai colocando assim de 20 em 20 litros, assim. Para ver se a dor é menor, né? É. Porque encher de uma vez o tanque. A mãe faz parte, né? E hoje é um dia de estrada, e a gente vai viajar aí, vai parando por alguns lugares e mostrando para vocês. Até onde a gente vai, a gente não sabe. Mas vamos mostrando para vocês tudo o que a gente encontrar de legal aí nesse canal. Então, estamos seguindo a estrada. Hoje vai ser um dia de bastante estrada, né? E para quem gosta desse conteúdo de vez mais, a gente vai mostrar um pouco do que tem nesse caminho. O caminho que a gente está fazendo é até La Serena. La Serena é a quarta maior região metropolitana do Chile. E com cerca de 400 mil habitantes, juntando a região metropolitana toda. E a gente está a 250 tópicos, saindo de dois vilos que a cidade estava. E a curiosidade é que essa rodovia que a gente está é a rota pan-americana, a famosa rota pan-americana, que liga o extremo norte do continente, que é o Alasca, com o extremo sul, que é o Ushuaia, ou a região da Patagônia, melhor dizendo que é, ela não chega propriamente até o Ushuaia, mas essa é a rota pan-americana. Se conseguindo, a gente vai até o Alasca, que é só que a gente vai para La Serena. E depois deve voltar para a Argentina. Mas, olha aqui, mostra o conteúdo aí. Tem que ter curiosidade, assim é a rota pan-americana, pelo menos do Chile, a gente só sabe, dos outros países. É isso aí, uma característica das rodovias aí do Chile, que são muito boas, né? Sim, mas muito caras. É, boas e caras. Pessoal, fizemos uma parada aqui, andamos só uns 20 km, né amor? Uns 20 e pouco. É, a gente parou aqui em um posto Shell, pessoal, e aqui o legal é que ele tem um espaço próprio para casas rodantes. E é uma área de serviço, então aqui, olha, o Léo está pondo aqui, então aqui tem tomada para você, tem a tomada normalzinha, tem a para motor... Grande. Isso, tem água e o legal aqui também, ó, tem esse espaço para você descarregar águas negras, que fala, é porta-pote, limpar... Banheiro, né? É, banheiro, tem lixo aqui. E o melhor que a gente vai tentar e ver se está funcionando mesmo é o banho, né? De graça, por isso que a gente... É, por isso que a gente nem tomou lá no outro posto, que a gente pagou 800 pesos, a gente vai ver se consegue aqui de graça. De graça. E aí, como nós paramos aqui, né, e tem essa tomada, não estamos precisando de carga, a bateria está mantendo bem nos últimos dias, apesar de que está sem sol, né? Ali eu olhei agora e está com 13. Sim. Mas já que tem a tomada, vamos dar aqui meia horinha de carga. É, até porque a parada aqui máxima é de duas horas, eu acho, para aproveitar para ter rotação também, né? É, mas se quiser dormir pode, só que ele dorme nas vagas que estão lá do lado. Aqui é só para fazer serviço, filho, para descarregar porta-pote, carregar a eletricidade, o que mais? É, então é isso, a gente vai fazer isso daqui e ver se tem um banho para aproveitar. Ó, a gente vai aproveitar aqui, fazer o descarte, porque até chegar em Lacerena a gente não sabe como que é, né? E se ele está muito cheio, melhor esvaziar e garantir aí o porta-pote, o cagador do Leonardo. Ó, a gente está fazendo a limpeza aqui, depois que a gente já fez o descarte, aí tem que dar uma lavadinha, né? Querendo ou não, né? A gente fez o descarte e não mostrou ele fazendo o descarte para motivos óbvios. Motivos óbvios. Mas é só xixi, tá? A gente não usa para fazer número dois, a gente só faz xixi nele. Então, mas mesmo assim, né? Mesmo com produto, às vezes acaba ficando um cheirinho não muito agradável. Daí eu coloquei o produto aqui próprio e coloquei também um pouquinho de... como se chama, Marcos? De queijo, né? Sabão. Sabão em pó. E o Léo está fazendo a limpeza ali. E depois, o que eu coloquei aqui que eu achei que deu muito bom, gente, foi amaciante. A gente tem um amaciante aqui que a gente ganhou. É, a gente dá melhor o cheiro. É, melhora o cheiro, fica mais cheirosinho, não dá nenhum cheiro ruim. Porque, às vezes, só o produto, às vezes a gente põe pouco, assim, às vezes para economizar, né? Porque a gente também não tem muito aqui. Então, isso daqui ajuda a dar um cheiro melhorzinho. Sim, e aí aqui é a água da descarga. É, essa é a descarga. Daí depois, nesse, eu vou adicionar o amaciante. Estamos indo agora, então, tomar um banho. Tem mesmo ducha de graça aqui? Tem, no Glória. E aí, no posto que a gente dormiu, tinha ducha, mas lá era pago, né? Era quatro e pouco, não é caro, mas se tem de graça aqui... Por que não, né? Por que não? Vamos lá para uma duchinha agora, antes de continuar pela Pan-Americana aqui. Então, a ducha é aqui. É um banheirinho reservado. Tem filha, vaso e a ducha aqui no cantinho. Tudo isso aí de graça. Então, vamos para mais um banhão na estrada aqui. Aprovada a ducha grátis? Aprovada. Dérrimo. Bora para a estrada de novo, então. Bora. Eu estou aí parando, mas vou pedir para a Dani mostrar ali, o tanto de cactos na região. É, primeira vez que a gente vê bastante, assim, quantidade. Mais de cactos. Primeira vez que a gente começa a ver, né? A gente viu um pouquinho nas outras praias, mas agora a gente está vendo mais. Aqui a gente já está na parte norte do Chile, né? Centro-norte do Chile e no sentido norte. O norte do Chile é um desertão muito famoso pela Atacama. Ah, então já começa a ver. Eu acho que aqui já começa a ficar... Já, ó. É bem desértico. Que legal. É um seco, cheio de cactos. É legal, porque a gente nunca tinha... Eu não, pelo menos eu, como moro no sudeste, né? Nunca tinha visto cacto. Não, na visão dele. É, olha aqui o tanto. Isso é cheio de cactos. Muito cacto ali, olha aqui. Que legal. Legal ver alguma coisa diferente, né? 11 quilômetros pra frente, já fizemos mais uma parada aqui, porque vimos essa estátua aqui e um santuário ali na frente. E viemos pesquisar o que que é. E é um santuário ao Padre Hurtado, que é um santo chileno aqui. É um dos dois santos chilenos que existem, reconhecidos pela Igreja Católica. E além da estátua, pessoal, a gente tem um santuário aqui também, onde as pessoas em oração, né? Traz objetos, tem bastante fotos aqui de pessoas, né? Sim, e esse Padre Hurtado, ele foi canonizado em 2005 pelo Papa, então, Bento XVI, que era o Papa na época, em 2005, ele foi canonizado. Ele tinha sido beatificado em 94, com o João Paulo II. E os dois milagres aí, que pra uma pessoa vira santo, né? Quem não sabe, na cultura da Igreja Católica, tem que ser reconhecido dois milagres. O primeiro milagre, que foi o que tornou ele beato, que é antes de santo, aconteceu em 90, no ano de 1990. O que que aconteceu? Uma mulher, ela tava trabalhando, normal, ela era empregada numa casa, e aí passou mal. Teve uma hemorragia no cérebro. Foi levada pro centro, então, pro hospital, pro centro médico, e feito o exame, e deu que era uma hemorragia muito grave, que poucas pessoas sobrevivem a essa hemorragia, e quando tem um segundo episódio dessa hemorragia, a pessoa morre, por isso tem que fazer uma cirurgia de emergência. Só que ela tava num quadro tão grave, que os médicos não conseguiam fazer a cirurgia, e ela teve uma segunda hemorragia. E mesmo com essa segunda hemorragia, ela não morreu, isso já surpreendeu os médicos. E aí, poucas horas depois, teve uma terceira hemorragia no cérebro, também muito grave essa hemorragia, uma parada cerebral também, diz que o cérebro parou por alguns instantes e voltou, uma morte cerebral de uma parte do cérebro, né? E mesmo assim, ela continuava viva. Os médicos já não entendiam o que tava acontecendo, por que que ela continuava viva. E na casa dela, a família toda fazia orações em nome do Padre Hurtado, que até então era reconhecido pela população, como uma pessoa divina, mas não era um santo, nem um beato reconhecido pela Igreja Católica. E aí, no dia 17 de agosto de 1990, um dia antes do dia, que é o dia do Padre Hurtado aqui no Chile, 400 pessoas, a família juntou ali muitos amigos, muita gente, 400 pessoas foram até o santuário do Padre Hurtado, que existe em Santiago, no túmulo e tudo mais, fizeram a oração. No dia seguinte, a médica foi fazer a visita, foi fazer o exame de rotina pra ver como tava o paciente, e chegou lá, ela tava acordada, reconhecendo as pessoas, não falava ainda, mas já reconhecendo as pessoas, se movimentando, movimentando as mãos, os pés, e a médica ficou surpresa, porque não tinha nenhuma explicação praquilo. E aí, anos depois, em 93, a Igreja Católica reconheceu como o primeiro milagre do Padre Hurtado, e ele foi beatificado, então, em 94. Bom, o segundo milagre, então, reconhecido, aconteceu em 1996, que seria uma jovem que sofreu um acidente nessa rodovia pan-americana, que a gente tá, um pouco mais pra baixo, perto de uma cidade chamada Papudo, e essa jovem sofreu um acidente de capo, e teve um traumatismo craniano grave, atingindo a massa encefálica, que é o cérebro. E ela foi pro hospital, então, os médicos chegaram a falar pra família que, pra não ter muitas esperanças, porque quadros como esse dificilmente se revertiam, e a maioria dos pacientes com quadros graves, como esse, lesão no cérebro, acabavam morrendo, e se não morressem, muitas vezes ficavam ali em estado vegetativo, e o pai dela, ouvindo isso, então, do médico, foi ao santuário também do Padre Hurtado, em Santiago, e lá ele fez uma oração, deixou um objeto próximo ao túmulo, assinou no livro, que tem um livro lá, que as pessoas que vão lá contam esses milagres, também fazem seus pedidos, assinou no livro do Padre Hurtado, e voltou embora. Quando voltou embora, ela estava internada no hospital, em Vinha del Mar, no litoral do Chile, quando voltou, no dia seguinte, essa jovem acordou, acordou do nada, sem nenhuma sequela, como se nada tivesse acontecido, sem nenhuma dor, sem nada, e dois dias depois de ficar em observação, saiu andando pelo hospital, como se nada tivesse acontecido, e vive até hoje, sem nenhuma sequela, isso foi em 96. E aí, em 2005, também, a Igreja Católica reconheceu esse segundo milagre, e ele foi, então, beatificado, virou um santo oficialmente pela Igreja. E agora, pessoal, a gente vai seguir, ver o que a gente encontra mais aí, na estrada. Pessoal, chegamos a mais um pedágio, que dá até dor no coração, e esse daqui é 3.850, então, dá uns 20 mil e tal. É, umas 20 mil, vamos ver o que tem que pagar. É essa caminhoneta, é, sim. Mas você não tem padrão? Não. Não sei. Não tem padrão? É a patente que você precisa. Sim, é? Sim, a patente. Mas o que a gente não vai me pegar, porque ele vai com... De estrangeiro, sim. Por isso, precisa de padrão. Mas o que é ser o padrão? O padrão de tecido. Será que é o documento? Ela está querendo padrão, padrão, padrão. É o documento. E o que é o transporte? É. Vamos. Vamos. R$6.936,00 todos os pedaços até agora a gente pagou como carro normal, como auto agora chegou aqui, ela começou a pedir documento pedi documento, documento ela nem falava documento nem falava padrado, sei lá padrão padrão, padrão e aí deu documento e cobrou R$6.900 o carro normal é R$3.900 sendo que nos outros cobraram R$3.800 não fazia sentido isso tipo por causa de secada rodante qual a diferença tá andando tipo tem uma caminhonete que às vezes é maior e cobrou o mesmo valor vamos seguir e mais pra frente ela disse que tem outro, vamos ver como que vai ser o mesmo valor o dinheiro vai dar contado eles não aceitam cartão fizemos mais uma parada estratégica aqui, dessa vez estamos num poço de gasolina a Dani tá indo buscar água que ali tem água potável nesse no outro dia a água da torneira não era potável e eu tô aqui olhando aqui o celular o mapa pra decidir o que a gente vai fazer hoje até a próxima cidade grande faltam 100km só que a gente tá pensando em não chegar nela hoje agora são 3h40 da tarde e aí vamos parar ver se a gente para numa praia eu vi que tem um lugar com umas praias bonitas pra gente dormir mais uma noite em frente ao mar em um lugar tranquilo que agora a gente tem comida aí também então eu tô vendo aqui vamos decidir esperar a Dani voltar de lá pra gente decidir se a gente vai pra essa praia ou se a gente tenta tocar até a cidade grande mas aí eu não sei se lá é muito bom pra gente chegar hoje à tarde eu gostaria de chegar mais pela manhã mas vamos ver qualquer coisa a gente vai passar mais um dia numa praia aí ó, e decidimos seguir até quase chegar em Lacerena a gente viu que tem um posto pessoal é chegando lá, né é melhor ir mas antes tem um pedágio ainda isso eu queria na verdade fazer algum outro caminho pra tentar cortar o pedágio e tal mas aí vem um lugar que são ruas de terra muito ruim e aí perguntei de um caminho ali pro frentista do posto que ele tava parado ele falou que vai pagar a pedágio do mesmo jeito é, então não tem jeito então vamos aqui mesmo vamos tentar ver se eles cobram certo dessa vez como alto né, que da outra vez cobraram como carro grande nossa, é pequenininha é, a van é menor do que muito carro aí normal aí passa uma caminhonete aí uma Maroc uma Hilux é bem maior que a nossa paga como carro nossa cobraram como veículo grande é vamos ver chegou a hora vamos ver qual é ai Jesus vamos ver né amor o que que eles vão cobrar a gente tá com dinheiro de 3,850 contado ali 3,850 é o preço pra carro pequeno é, vamos ver só que aí é muita injustiça se chegar aqui eles cobrarem da gente o dobro 6,900 e aí a caminhonete uma Hilux dessa aí que é maior que a nossa é, porque ó aqui tem a caminhonete 3,850 então é muito injusto você cobrar mas fazer o que né nem sempre o mundo é justo né vamos ver o Chile tá sendo pesado pro bolso da gente tá, tá sendo sofrido meu Deus gente 3,850 3,850 gente que sacanagem a mulher do outro pedágio foi muito filha na puta nem falou nada a outra ficou discutindo com a gente querendo ver o documento do carro gente do céu eu tô chocada essa daqui vocês viram nem nada só dei dinheiro nem nada mas também conferiu o dinheiro e ela falou que e a mulher ela cobrou 6,000 ela falou afirmou pra gente que aqui ia ser bom vamos embora e o que é que ela ganha com isso meu salário dela vai ser o mesmo com a mulher 6,000 ou 3,000 da gente é fazer o que né mesmo ai chegamos vamos fazer comida vamos cozinhar paramos aqui num posto Shell na entrada de Coquimbo aqui o que acontece são duas cidades médias que formam um grande uma grande região metropolitana Coquimbo e depois La Serena as duas juntas dá 400 e poucos mil habitantes pelas imagens que vocês viram dá pra ver que tem cara a cidade grande muito prédio tudo e aqui é bem na entrada de Coquimbo que é a primeira delas eu vou ver se a gente pode dormir aqui mesmo se puder a gente vai cozinhar e tudo mais e passar a noite pra amanhã conhecer um pouco da cidade com vocês é isso aí estamos aqui no posto eu ainda não fui perguntar pros frentistas a gente pode dormir ou não mas eu acho provavelmente possa mas a gente vai adiantar primeiro pra depois perguntar mas olha o que tem aqui do lado eu nunca vi isso daqui ali tem um poste na frente não sei se vocês vão ver bem mas é um lugar pra você dar banho em cachorro mas que você mesmo dá o banho no seu cachorro você paga ali por horas tem uns botão ali você aperta paga com cartão ou insere dinheiro não sei mas aí você dá o banho no seu cachorro e aí eu acho que tem o equipamento pra secar também tem várias mangueiras ali isso é falar porque o pessoal tá dando o banho ali em um golden e a gente tem um golden então a gente sabe como que é pra secar um golden sim ali tem que ter algum equipamento mesmo pra secar tem do lado escrito lá que a ficha custa 500 pesos provavelmente um cachorro grande desse vai precisar de mais de uma ficha e aí tem um tempo acho que tem um tempo diminuto que você pode usar tanta água quanto o secador também lá é legal nunca tinha visto um pet shop autosserviço já vi de autosserviço pra lavar carro agora pet shop primeira vez tivemos que acordar cedo o pessoal bom dia bom dia começando mais um dia aqui é o mesmo vídeo mas tamo aqui a gente chegou ontem nesse posto falei com o frentista então a gente podia ficar mas tinha que sair antes das oito agora são sete da manhã só que aqui demora pra clarear é tinha mostrar que ia pagar aqui pra lá lá fora parece que é menos é então o dia mais ele já tá com o cara que vai ser linda olha o céu já tá abrindo o movimento aqui por enquanto tá de boa mas ele tem que sair antes que o gerente chegue e expulse a gente né mas como a informação choveu de madrugada é então eu tô estranhando porque eu vi tava molhado te ouviu? te ouviu ah eu vi um pouquinho né eu vi um pouquinho só eu acho achei que eu tava sonhando achei que tava sonhando vamos lá vamos arrumar as coisas aqui e ir pra algum outro canto aí vamos lá saímos então do posto como o frentista orientou a gente que não podia ficar lá depois das oito porque poderia dar problema saímos e olha pra onde a gente veio que vista aqui é uma praia na cidade de Coquimbo e pelo jeito é tranquilo pra ficar aqui a Valentina tá aqui mas tem outros motorhomes tem essa besta tem essa van esse ônibus outra van lá na frente tudo motorhome todo mundo parado aqui e quando a gente chega num lugar que tem bastante motorhome a gente já fica mais tranquilo né que quer dizer que provavelmente é um lugar bom pra ficar bom e lindo tô maravilhada com essa beleza aqui e é uma praia quase sem onda as últimas que a gente passou era brava as praias aqui praia bem tranquilinha não tem onda nenhuma ali eu tava pensando lá na outra praia o pessoal fazia como que chama? surf surf aqui o pessoal já tá com é caiaque? tipo caiaque aquelas bananas pra fazer remo porque aqui é muito calmo e viemos aqui pra beirinha da água pra ver a água parece ser bonita o problema é a quantidade de alga é muita alga mas tá bem preta na hora que a ondinha vem ó porque é muita alga muita alga uma alga avermelhada é por toda a extensão assim da praia mas tem gente que entra lá o pessoal principalmente o pessoal dos caiaques entra muito ali o pessoal pra tomar banho só dificilmente entra mas os caiaques só que não tem quase onda bem tranquila essa praia eu acho que é porque ela é fechada cheia de montanhas lá que fecha ela então é uma praia bem tranquila a questão de onda o problema é essas algas mesmo e elas tem um cheiro meio forte é meio forte tem atrapalhinho um pouquinho mais olha ali os cavaleiros ali você vê ali o rapaz o rapaz com o filho dele e os dois são com aquela roupa típica que a gente vê aquele acho que é ponte o nome que gaúcho também usa uma roupa típica do pessoal da cordilheira principalmente olha lá o pequenininho atrás ali e o cavalinho dele é menor também mas a gente vai agora pra um porto aqui onde vende os peixes que aqui é uma região muito forte nessa questão da pesca e a gente vai pra um porto onde chegam esses peixes e eles vendem por lá pra ver se a gente consegue um peixinho que faz tempo a gente não come um peixinho pescar tá difícil a princípio a gente achou que ia chegar aqui e ia achar salmão mais barato não foi que a gente encontrou em supermercado mas também em supermercado dá pra considerar que daí tem todo um processo talvez em porto a gente ache algum peixinho mais importante chegamos aqui no porto já tem o pessoal vendendo uns peixes aqui eles ficam limpando aqui os peixes os peixes frescos eles limpam pra você também não sei o preço que a gente acabou de chegar mas ali na entrada já tinha uma moça vendendo passeio pra dar um rolê nesse barco aí que estilosão o barco eu acho que é um barco desses aí e olha aqui que legal tem animal marinho como chama? leão marinho? ah é tem os leão marinho aqui eu mandei que eu vi um negócio nadando eu falei pro leão tem um negócio nadando lá olha ali olha aqui olha mesmo nossa tanto olhando pra nossa cara aqui acho que eles ficam esperando o peixe aqui olha aí até abre a boca quando a gente chega que engraçado eles estão acostumados com os pescadores devem jogar o resto o peixe limpa o peixe deve jogar pra eles aqui eu acho que a gente tá chegando mais perto do que nos outros lugares ainda e aí o tanto de ave também aqui lugar que é porto assim normalmente tem muitos animais porque eles ficam comendo os restos de peixe é um quebra-pau entre o leão marinho e os pássaros aqui nas barracas tem vendendo ali o filé são sete filés ali por cinco mil mas aí é só o filézinho não sei se dá um quilo ou não né cinco mil pesos vai dar uns vinte e seis reais e aqui ó aqui no chão e aqui embaixo tem esses aqui que parece um tubarãozinho que eu acredito que seja que a gente conhece como cação que aparece um tubarãozinho e aí tem mais o que mais tem aqui é merluza mas também acha atum também acha esse cação né tem bastante tipo de peixe aqui mas a merluza é o principal olha lá em cima lá de onde o cara limpa ele vai limpando ele vai limpando vai tirando o que ele vai tirando aquela garça ali aquele passarinho vai comendo o engraçado é que eles não são intrometidos eles esperam olha lá ele está esperando olha lá ele espera olha lá o cara está limpando aí ele joga ali naquela tábua do lado ele vai e come aqui a gente encontrou agora uma parte que é mais cara de mercadão mesmo assim olha ficou aberto mas são comidas olha sovites tem tudo aqui aqui é peixe está assado já parece está pronto já aqui tem peixe normal só é muito barulho todo mundo as pessoas gritando ao mesmo tempo quem quer fazer uma sopa cabeça a pele que eles tiram olha aqui tem uns filézão tem uns filézão bonito aqui quanto será que é esses filézão o que a gente mais encontra aqui é a merluza merluza sim mas eu não sei identificar o peixe inteiro assim não mas merluza acho que é aquele branquinho ali é merluza esse branquinho aqui ali filézinha ali filézinha é merluza também olha aqui o salmão aqui né salmão é truta aonde essa é truta esse trucha esse ó salmão salmão quanto é salmão aqui é salmão 15 mil quilos e esse é quanto? rodilfo qual o preço? 13 quilos filete 13 sim corvina corvina? 100 mil estamos conhecendo gente viemos aqui para o lado de fora do mercado aqui para respirar um pouco é muito interessante tem muito pescado tudo que é opção mariscos e tudo mais mas você não consegue conversar que é o tempo todo o pessoal gritando no seu ouvido te chamando querendo que você leve é aquela coisa de feira mesmo de camelô mas tem peixe quem gosta de peixe a gente fez a conta do salmão aqui e a gente falou uns 80 mas uns 68 reais eu não sei quantos que é no Brasil acho que é em torno disso 68 o filé já do salmão é o filézinho já e talvez a gente leve uma merluza que o filé da merluza está uns 23 reais o quilo do filé de merluza já limpo só o filézinho então talvez seja compensado acho que no Brasil o filé de merluza deve estar mais caro fala aí comenta aí olha pessoal e não resistimos compramos um quilo desse peixe aqui eu não me lembro o nome dele porque é muito difícil de entender a gente comprou um quilo olha o galpagana como que é o nome? berregaio berregaio sei lá acho que é alguma coisa assim galera olha o tanto de peixe que a gente comprou lá e eu estou achando não tem balança mas eu estou achando que ele pôs mais de um quilo é porque é um filé bem grosso assim sabe e os filézão são grosso pesado é grosso ele não é fininho e é pesado mas olha que filé bonito 26 reais o quilo nossa achei muito barato e eu estou achando que ele foi com a nossa cara e botou mais filé é da impressão que tem mais porque nem olha é pesado quando a gente pega tem mais de um quilo tem mais de um quilo eu acho porque na hora que ele for pesar ele pegou um monte assim de uma vez e depois colocou né esse filézão bonito não sei que peixe que é né mas ele falou o nome mas para nós é difícil vamos ver se é gostoso mesmo e aí vamos fazer fritinha agora aqui para a nossa janta daqui a pouco a gente volta com ele já quase preparado ou preparado a gente comendo vamos ver e meu Deus fiquem com água no boca olha o molhinho arrozinho esse peixinho só uma informação aquele peixe que a gente comprou a gente fez só metade aqui deu uma porção já boa olha o tanto bem boa aliás para nós dois e guardamos metade dele para amanhã gente que peixe gostoso a gente já experimentou ele eu vou quebrar um aqui ele é eu não sei ele é muito bem macio bem suculento ele é bem macio e ele não é tipo assim para quem já comeu merluza sabe o sabor forte que a merluza tem e ele não tem esse sabor forte então ele é um peixe muito mais suave suave macio e bem molhadinho suculento eu não sei o nome do peixe infelizmente não dá para entender o que eles falam a gente perguntou umas três vezes eu tentei falar no vídeo aí o nome mas não dá para entender né amor é mas agora a gente vai bater um rango que faz tempo que não entra na jantinha dessa além do peixe tem um arrozinho branco e um molhinho molhinho de alho molhinho de alho e molho que eu fiz rosê o molho com maionese que é chuco mostarda e uma pimentinha pessoal deixa eu ver se fica melhor não fiquei escuro a gente vai ficando por aqui pessoal a gente vai finalizar vamos atacar essa janta porque a gente está morrendo de fome fiquem com Deus um beijo aí deixe o comentário de vocês viva a vida antes de partir até a próxima pessoal tchau tchau